Música 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 O que é que é o meu funk? Cadê, 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 cadê? Diego, por favor, deixa pra você. Diego, cadê você, Diego? O que é isso aqui, Diego? Diego! 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 Tem um cara que é meu fã, cara. Ele é da... Ele vende até presso nos meus alunos, velho. Ele é muito presso. Aê! 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 Ô gente, Jonas, fica pra cá. Enquanto ele troca a corda da... Da guitarra aqui... A viola, né? Que pra seguir. A viola, ó. A viola, ó. A viola, ó. A viola, ó. Um grande abraço aqui, meu grande amigo. É você, né? É você, né? Tô indo lá agora. Pessoal de Novo Cruzeiro. Grande adicante, marcaram presença. Obrigado pela presença aí de vocês. Gente boa, gente finíssima. Meu amigo Baerinho de Monte Furboso e sua galera. Tá bem-vinda pra cá. Pessoal de Porto dos Volantes, marcaram presença. Pessoal de Ribeirão. Pessoal de Catuji. Meu amigo Aida, tá aí. O cara que mais vendia o ingresso aqui na facinha. Meu amigo Aida. Um grande abraço pra você, Aida. Pessoal também, os parentes meus aí. Lá de Carlos Chagas. Grande doido.